Música Meu amigo, salve salve, quem tá falando aqui é TH E tive uns dias aí de rima, uns dias de glória, uns dias de luta E tem aquele dia que você não acorda muito bem né Mas mesmo assim você quer superar os seus limites, você quer encostar, você quer fazer a diferença E aí você vai, cola na batalha não muito bem Naquele dia que não é o seu dia, você acaba ouvindo uma coisa aqui, sendo cobrado em outra ali E você pensa assim, pô, eu podia ter dormido sem essa né Na verdade não, você quis estar lá porque você ama a batalha E hoje a gente separou umas paradas assim, seja, talvez não tava no seu dia ou alguma coisa assim Deixa aquele like aqui antes de começar a ver, por favor mano, faz muita diferença aqui pra gente E no final vamos trocar aquela ideia, bora de vídeo Não esquece que nem e com isso você seguiu Essa é a sua última rima, porque eu acho que o chamão tá com medo Ele falou que vai me emprestar a camisa, mãe dele dando um esporro, não me empreste seus brinquedos Sabe que tá de vacinação, perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo Não tem problema meu filho, eu compro outro cartão Eu compro outro no cartão que eu passo assim Quando eu mato o batilão rimando até o fim Tá falando essas coisas é desigual O meu brinquedo eu e preto sim E se tu não devolver, bota a cara pra tu ver se teu gosto vota igual É sério, é muito igual Na final de conta, na rua eu sou bom Eu tô brincando, isso aí é que chega Meu brinquedo é muito grave, vai furar teu moletom Enquanto que eu faço hip rock disco pra te barrar Acho que cê ficou chateado Pra me redimir eu vou até te abraçar Pode abraçar, eu não atrapalho Mano, eu também vou te abraçar Eu não vou não, pega a tua carência e vai pra casa do caralho Eu já escutei até o som da Crapulândia Mas dessa batalha cê não tá na Disneylândia Tenha tão vergonha da místia Se a notícia à estreia é a outra Dizão dos minhas conta delas, tem quem vê? ali Vão 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 Mas tá ligado que eu mando aqui no rap Tá ligado pra ser o você, moleque Porque você vai fingir, não é, você é a rap Mas é vergonha pra mídia, você é vergonha pra esse rap Não tô azoito, acho que você não viu semana passada Eu vi ninguém na copa, você tá ligado? Levando é não e crua Eu não sei bem qual, a tarinha é todas as ruas Se eu não vergonha pra mídia ou me faz sonho Se tem que atrasar do lado, eu vou atrasar o seu prato Que respeito, você me chama de moleque Parceiro, o faião é o meu nome Grava bem que eu vou te matar Você é moleque com isso aqui, microfone Você tá ligado, irmão? Você pagou de opaco, uma satisfação, meu parceiro Ficou no vaco Se eu não sou, vem aqui nesse break Pra ser doação, porra é batalha de sangue Aí, vem com essa sua resposta Se eu não elaterra, mas aí eu vou pôr lá nas costas Eu vou dar pra praguer de sangue, meu parceiro Não é ligado que tá indo, né? Cabacho, bate o meu, a mini trigo Se volta pros quatro braços O que é que é que é batalha? Ei, 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 ei O que é que é que a parte é o terror com a rapaziada Enquanto você me critica, eu como com a namorada Eu sou, né? Se eu não entendo, eu digo a minha entrega muito louca Eu sou um monstro Minha rima é ileta Vou te bater com os quatro braços Tu vai pegar minha terceira pierna Tá ligado, meu parceiro de freestyle Se minha prima é piranha, tua mãe é a baleia jubate E minha rima manda a brasa, pode pegar os dois jurados e ir embora pra sua casa. É desse jeito, meu pipete, que eu estou no sapatinho, e o tanto que eu sou autêntico, eu mando tomar menino, nem se eles não votam em mim. É desse jeito, meu pipete, que eu estou no sapatinho, eu vou representar cada um que veio aqui pra me ajudar. Seja pra me ajudar ou me prejudicar, não tem filha da puta nesse mundo pra me parar. Tudo que na hora, tudo vai ficar, olha só, ele é como filha da puta, o trio vai me parar. Se se laçou, eu não sou um. E pra aqueles que adoram me criticar, se vocês fossem bons, vocês estavam no meu lugar. É isso que você não está entendendo, não. Por isso que eu chego mandando a pistagem agora, nova geração. Já que eu sou do futebol, mano, eu tenho esperança. Ei, Ribeirinho, quanto que tu ganhou na França? Caralho, 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 caralho. É mesmo. Ó, vamos chegar no proceder. Eu sou Ribeirinho, meu companheiro de time aqui, o Maquê Lelê. Não vou comigo, mano, eu vou matar você. Não tem rima boa, mano, parece até Yaya Tchurré. Yaya Tchurré era o mais bravo, o improvisado. Se eu sou Maquê Lelita, Fred, Mercury, pranchado. E tá no meu mundo, deixa a hora eu te dizer. O corpo igual um símbolo do pânico na TV. Ah, mas isso agora rima que aguça. É o poderoso castiga, que o demônio aqui expulsa. Sai de perto de mim, invocação de satanás. Você é feio pra caralho, ainda esplanado que transistraia. É o poderoso castigo, eu sou MC Horace, eu sou o melhor do melhor do mundo. E matar o MC Choice, o bagulho tá doido, meu irmão, eu falo pra vocês. Se quiser eu rimo em polonês, vamos, campeão do do Rui. Você é benevolente, só que não é inteligente. Em muito espanhol, você não é bem, não é valente. Ooooooh! Abre de erro! É decente, mas esse poder eu tamo, é rico em espanhol, eu te mato no Santiago, Bernabéu. Ooooooh! O que aconteceu no Flow, o Bert ganha, o Camp Nou. Opa, que sinais já doador, você tá no Camp Nou. Ooooooh! 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 Mas cê sabe que aqui você, pra mim, é somente um guarda. Eu fui jogador, tipo a NBA. Ganhei o título e minha camisa ficou estendida lá na quadra. Ooooooh! Só que você perdeu a dor desse esquema. Minha mente é a chave e sua mente é uma gema. Você mudou a quadra, eu mudei o quadro da cena. Ooooooh! Mas cê sabe que aqui eu faço a rima, vou matar você. Cê mudou o quadro da cena. Mas agora eu inscrito pra você. Porque é pra mim. Você não consegue sentir a brisa. Onde você vai? Eu boto o olho em você. Porque eu sou o quadro, você é o grito, eu sou a Mona Lisa. Ooooooh! 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 Só que neste caso, mano, sua rima tá no abismo. Você é um fracasso, cabazzo, seu Pablo Picasso, sua rima é limitada e pouco. Ooooooh! 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 O cara tá louco, tá pro retro, o bagulho não acaba É batalha de pira, hoje pede pro menor lá de pira se acaba É o girassol, cê não entende o que cê diz Pode regar o quanto for que eu arranco sua raiz Sabe por que eu peguei a água e comecei a jogar? Porque eu preciso do corte do Tik Tok, pai, eu tenho conta pra pagar É desse jeito que alcança o fim Se o GA jogou o iPhone no chão, eu posso jogar água em mim Você tem conta pra pagar, mano, mas agora eu também não tô afoito Eu tô em São Paulo, eu tô sozinho, mano, eu também tenho quase 18 Também eu tenho conta pra pagar, só que agora na falha Olha o Tik Tok, olha aqui esse otário, se molhou inteiro pra perder a batalha Eu não vim perder a batalha, sabe por que você é fraco e agora, pai, você deu falha? Eu posso me molhar inteiro, mas eu nunca passo mais sufoco Tavim, já percebi no seu olho, me chama no off que eu apago seu fogo Fala, fala, fala A rima aqui é louca Por que que ao invés de rimar você não largou o mic e beijou minha boca? Eu matei até milzinha de cabelo, loira Nossa, eu vou beijar o modelo da Capricho Tavim, vem aqui Não, não achei minha boca no lixo Calmou, calmou Quase 18 anos, você falou que eu tinha quase 18 anos Você tem quase 18 anos, dá pra sentar na escola, seu vacilão Aí professora, deixa esse merda de recuperação Não deixa de recuperação Porque isso é rap e a arma é educação Olha como o otário e o hipócrita vem pra jogo A 2S, o Zacaz, pediu pra apagar meu fogo Oi, 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 oi Você falou que eu tô aqui, maquete de comilhão Eu faço combinação Não vou então, pera na consulta Antigamente era tratado, hoje na noite Vamo lá, vamo pra fachar, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Cê me fez um pouquinho com a sorte Hoje é 2026, vou te desbancando na hora do hotel Só quero de nada, seu otário Cê acha que eu não tenho o calendário? Ah, fico em coma? Que porra de põe? Cê quer um de perona? Eu não quero um de perona não Que o moleque faz um marcha de imprevisação Mas vem de 27, fala esse arrumado 2023, o cara tá aposentando Tô na sua batida Manda duas rimas, as duas revetidas Tá ligado mano, deixa eu te contar Ano que vem cê vai tá no mesmo lugar Não vou dar um pouco, eu vou te vender Yeah, yeah, black tag, manda um tempo E eu sei o que lhe vou ver Eu mudei, eu dei mais rimas, vou mandar sem se poder Manda um gol, até cê não conte que eu respondeu Oh, 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 oh Pode me rap, mano Esse cara tava caguejando na minha frente, o camarada vai tomar no seu cu Lógico que eu ganho na sua Morro da lindade igual você perdeu pro Dudu Esse cara vai me retirar Não vou dar de puta, cê sabe que agora cê vai virar fã Oh, 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 oh Hoje eu vou batendo Jayalook Depois dessa batalha cê vai virar meu fã Eu tô te batendo, intimador trap, é uma visplendição De trap que vai rolar amanhã Mas cê fala no bagulho mano, agora eu mando bem Você quer falar no turbio, vai tomar no seu cu Que você mesmo também Oh, 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 oh Falou do Rafa Moreira 777 Com sete rimas que te mata DJ Esse cara tá tirando da du Sem vontade eu não me desespero Eu também perdi para o Dudu Mas entre você pra mim tão a zero Esse cara tá tirando meu mano Ele é o freguês, o maior clássico do ano O otário vai lá tomar um azurrado assim Tá tudosized Ai! Acebaladão E avete Esse jeito tem meu mano Aê, 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 aê Tá muito falso esse cara Eu falo desses baixidores que eu vou te dizer Quando acabar batalha ele tem a sua e me abraço Jayalook, a mim quem ganhou ser você Oh, 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 oh Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada É dois versos, duas punchlines pra meter porrada nas tuas duas caras Sabe o nível? Sabe meu mano, é um fato humano Vai mandar um ataque, tô esperando E a terceira semana a vitória Quando ele rima, ele nunca pega o baile O ele não é o cluck, que deleva a autoestima Um vem trajado de pé, outro trajado de rima Trajado de pé, meu som, geral sabe aqui sem média Cê sabe né meu mano, nessa cê vai perder a rede Quatro rimas, só falou que a minha vida é seu comédia Você veio aqui, trajado de likipédia Tipos de treira Tipos de treira Comando E aí R$4 O que é isso? Você não faz rádio, você é um moleque Você manda suas rimas que eu mandei pro cara Na batalha tá alguém em 2017 Você não tem meu decolho na cara Porque você é um vacilão Se for copiar, copia uma Rima escondida, não uma que tem mais de 5 milhão O que tava com a vaca se pesa rimando Tá meu mano, é o crackado Acabando com todos seus planos 2017 eu tava rimando Meu mano se esconde 2017 eu tava lá no nacional Você tava onde? Liga a fila, não é bom Sabe que o golpe já vai na batida Só que você errou, sou da BMW No ano que vem o calco vai tá de jaguar Ele vai perto de jaguar Mas tem um cara que vem E não sabe rimar, ele só sabe falar Por isso que não conquista Você pode parcelar, rimar que eu vou pagar a pista A Jota, você acha que esse cara manda bem? Eu acho que não, que pra mim não é ninguém A Jota, você não acha que ele só sabe gritar? Eu acho que só sabe, você não pode concordar Ele sabe gritar, ele sabe gritar Ele sabe gritar, ele sabe gritar E uma rima boa, você já viu ele mandar? Eu nunca vi nenhuma, eu só vi ele falar Ó, 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 ó Ó, ó, ó Em dèsana, ó, 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 ó Acha que o pequeno milagre tinha morrido E por isso eu faço improvisação Ei, Kai Black, vem buscar os seus irmãos Mas você tá ligado, pato, neto, versado, sabe qual que é o problema Infelizmente, aqui na batalha, tá bacalhado, tá no enferma Infelizmente, eu tô nessa tech Pode chamar o Kai, que hoje eu tô com o cartão Black Ou, 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 ou O Enfadeio vem acelerado, faz a decoração de uns vezes Por que você tá rimando assim? Parece que tá mandando um WhatsApp Pelo cidade das inceses Você tá rimando um pouco, banho Fica de perna para o alto, empastada de hoje O pai Seu colocor cambio Sei que copo de sete mata Agora eu tô nas líng нов dasing Ouvindo, hoje eu tô indo Porque eu tô de África Twin E pra África tô indo Pra África você tá indo Só que esse é seu freestyle E você tá regredindo E por isso vai pra África Vai pro subterrâneo Você não pisa no put Mas eu piso no seu crânio Eu nicho Infelizmente aqui na batalha Hoje eu conquisto Se a mavinha dá fora Ela é o reconquisto Se pisa no meu put Negão vou virar o bicho Não, não, não Eu vim no bicho Sabe que eu boto você na linha Meu parceiro do Peimog E vai vir na cadeirinha Você vai falar Fica também bom pra galera O baile Batiu Onde é o Bordela E digue E mais em 3 2 1 E mais Se você falou que eu perdi Eu me não liguei Eu te 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 liguei Já que você não fez Aquele teu discípio Surpresa no meu put Um emo no meu put Ok, 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 ok Na zona oeste Vale de favela Sua elite Vale de favela Lá na leite Vale de favela Você paga de paga Na minha frente amarela Lá na leite 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 Guerra, guerra, guerra Lá na leite Lá na leite Lá na leite 3, 2, 1 Lá na leite E o tempo do vídeo É que eu matei Ficarando, bem sabe Cê tá me arrombado Cê vai ser amassado Eu sou o caseirinha Na envolvidação Pode frega, bazuca Derrubei o caseirão Lá na leite Lá na leite Ele é o chão Oh, 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 oh Cê fala de pígula Mas é ruim Não As coisas não vão ser assim A verdade Ele se corrói Quando essa festa Que te distante Cê quer falar de pígula Logo pra nós Cê tá batalhando comigo E com a clima Mas já Você gostou do flow Desse cara Eu acho que na verdade Ele nunca tome Fazer rima Eu acho que na verdade Ele nunca tome Fazer rima Ai-jata O que que cê vai fazer, vocês vão não discutir Que é uma pose de você, oh Kroki, oh Kroki Já viu alguma viparada em tudo mais que vim? Eu nunca vi, eu nunca vi, alguém aqui já viu? Não, eu só vim sendo jurado e reagindo rapinha querendo rigalhar Bem aqui, ele vai reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar uma vergonha e não vai ser um homem pra ter essa atitude Esse que agora é meu lado, cê sabe, agora o Kroki é sincero Tá ligado, progelado, Kroki é sub-zero Sabe meu mano, eu consigo agora, isso eu sei Esse eu vou aposentar, esse eu já aposentei Eu já tô gelado, oh, e o próximo vai ter o margeiro do lado, oh Que chance esses caras que vão ter, eles têm metade, supor que nós não sabe fazer A gente tem um dia, três, dois, um e vai Acho bonito aqui no Stadium, ele se contravam Olhe as crianças, essa dupla tá um pouco inscrito O AJ liga aí, você já balança A gente pôs engraçada, isso é tranquilo Você é mó cuzão, até o Everybody. Isso é regaustro que cigia a gente separta É reação E AJ hipocrisia, você vi falar do Night By Logo foi ser o AJ que falou que não fechava com playboy Night, 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 night boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano? Você tá moscando o canto, você tá caminhando Eu já corri, já tô voando Tá ligado esse pedido, não mais difícil de nada Cada vez que eu faço pro, arrumado eu crio asa A sua batalha não é comigo, cabe A sua batalha é com o beat Quando você rima, suba essa bala Não, mano, parece até o Zé Felipe Pede-se cara Não mexa só, não aí, não mexa só, mentira Respeita a minha carinha, respeita a minha vagina Só não respeito o cara fraco que demora uma Virou doideira, virou doideira E aí, meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E, meu, é o seguinte Você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão Ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho Se você brigou com seu irmão, brigou com a sua mãe Brigou com seu namorado, com a sua namorada Perdoa, velho, é a melhor coisa que você faz no seu coração Tem MC que não perdoa, não E a gente separou pra vocês esse conteúdo Os MCs que não perdoaram na batalha Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário E você pode receber um salve no final do vídeo E você pode receber um salve no final do vídeo